Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Oi pessoal, mais um Conexão 21 e o papo hoje é uma delícia. A gente vai falar de pão, a gente vai falar de padaria, a gente vai falar de pão doce, de tudo que tem no entorno disso daí. A convidada é a Fernanda Hipólito, do Rio Mais Pão, da Flor da Tijuca. A gente vai falar de todo esse lado humano, dos imigrantes, dos fundadores, dos novos negócios, histórias lindas de empreendedorismo. Então eu tenho certeza que você vai curtir. Relaxa, pega seu pãozinho, cafezinho e curte aqui o Conexão 21 com a gente. Conexão 21 Conexão 21 e o papo hoje vai ser divertidíssimo, super bacana. Estou falando aqui com a Fernanda Hipólito, do Rio Mais Pão e da Flor da Tijuca. A gente vai saber tudo sobre padaria, panificadora. Olha, toda essa revolução que existe hoje no varejo do pão. Vai ser um papo com certeza muito gostoso. E eu estou aqui no melhor dos mundos, tá? Porque eu estou falando sobre pão, que eu amo, dentro do assador Rios, churrasco, carne de primeiríssima, que eu amo também. Então, assim, hoje não podia estar melhor num dia como esse aqui, fantástico, com pão de açúcar aqui atrás da gente. Então eu tenho certeza que você vai curtir demais esse papo. E antes da gente começar, antes de eu trazer aqui a Fernanda para a nossa conversa, quero lembrar você de uma coisa. Não deixa de participar da nossa maratonete. Então, a turma aí do pão, enche a cara de pão, mas vamos usar a maratonete para a gente queimar esse pão todo, que é uma forma da gente estar combatendo o sedentarismo. Agora, falando sério, a turma precisa se mexer, precisa andar. Pessoal que adora, como eu, ficar sentado na frente do computador horas e horas, a gente precisa dar uma andadinha, vamos combater o sedentarismo. Então, já está tudo no esquema. Café da manhã reforçado, com muito pão, e depois cai no maratonete. E outra coisa, está gostando das nossas blusas? A gente tem aqui, a turma aqui, cheia de blusas do Conexão, do NET. A gente ainda vai publicar umas fotos. E as camisas da Maratonete também já estão dentro do site da Camisa Solidária. Lembrando que você compra uma camisa e o que a gente apura com essa camisa, a gente divide entre o artista que criou a camisa e uma instituição de caridade. Fernanda, muitíssimo obrigado por ter aceitado aqui o convite, participar do Conexão 21. Uma honra muito grande para a gente. Quero saber tudo. Pronto, não falo mais nada. Alberto, muito obrigada. Está dando essa oportunidade para o setor, está dando oportunidade para as padarias, está dando oportunidade para ouvir minha história. E eu estou muito feliz com esse convite. Nesse momento, estamos num lugar onde simboliza o nosso Rio, a nossa amada cidade. Eu amo demais ser carioca, amo demais estar dentro do Rio de Janeiro, realizando um trabalho. E estamos aqui com o Pão de Açúcar. Tudo nessa cidade é envolvido ao pão. E eu vou perguntar, vou provocar você, Alberto, e vou provocar todos os telespectadores. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma história bacana dentro de padaria. Ah, não tenho a dúvida. Padaria é afeto, padaria é acolhimento, padaria, ela traz para dentro... Memória afetiva, né? Traz dentro para o chão de loja todo aquele cheiro, aquela lembrança da vovó, aquele cheirinho de pão quentinho. Então, dentro de uma padaria, você volta às suas origens. E essa é a nossa proposta, como panificador, como dona de padaria. Realmente é um trabalho, um exercício difícil, é um exercício de muita coragem. Empreender é um ato de muita coragem. Mas eu faço isso com muita coração, com muito amor, porque eu tenho muito entusiasmo e acredito muito nesse propósito que é o pão. A minha história vem através de uma associação familiar. Eu sou filha única de imigrantes portugueses, onde você sabe que para o imigrante português, ele quer tudo, mas não precisa estudar, vamos trabalhar. Eu sempre fui uma pessoa que nunca quis ir para a padaria. Eu sou jornalista por formação, trabalhei dentro do ofício durante 12, 13 anos. Fui muito feliz também, a comunicação me ajudou muito dentro do chão de loja. Acaba que o meu pai ficou doente e eu tive que ir para as minhas lojas, assumir as minhas lojas para continuar também a história. O Fernando, essa é uma história recorrente, acontece muito. Na verdade, essa é a minha maior bandeira. Eu acho que todo o filho de panificador ou filho de empreendedor, ele tem que fazer essa sucessão familiar de forma natural. É muito importante que os pais mostrem o quanto é importante aquele ofício para passar. Para a história não pode terminar simplesmente com a morte do fundador. Ela tem que continuar e de uma forma diferente. Eu acho que... Sabe aquela história, Alberto, quando a gente acha que quando a pessoa, o fundador vai embora, acaba tudo. Só que você pode perceber que diante de uma nova história, você pode mudar tudo aquilo que já estava e fazer de uma forma diferente e melhor. Não, e o que eu acho que é importante também, assim, você tem todo o esforço do fundador ali de ter levantado, de ter criado um negócio, de ter montado. E uma forma de dar continuidade daquilo é dignificar esse esforço, né? Esse trabalho, essa... A gente sabe aí que o imigrante, quando chega, o imigrante chega porque o negócio é trabalho, 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 trabalho. E eu acho que uma forma de dignificar isso é dar essa continuidade. E essa é a minha maior missão. Eu tenho muita gratidão por todos os nossos antepassados, por toda essa cultura portuguesa. Claro. Tenho muita verdade nisso, sabe? Isso não é marketing, não. Eu sou, tenho muita admiração por toda essa galera que não é fácil, abriram caminhos pra gente chegar, trabalharam muito. Eu não via meu pai, o meu pai trabalhava muito. E aí a gente hoje faz um novo modelo de negócio, diante, o mundo vai mudando e a gente transformou as padarias. Eu costumo dizer que as padarias hoje, elas vendem até pão. Exatamente. Como nós somos uma indústria de transformação, a gente compra o insumo, a farinha e pode transformar em diversos tipos de alimentos. Então a gente hoje, dentro do setor, dentro do chão de loja padaria, você tem uma pizzaria, você tem o setor de comidas rápidas, você tem os seus sanduíches, você tem também a comida rápida, né? Enfim, tem o... E tem até o cafezinho com pão na chapa, né? O tradicional cafezinho com pão na chapa, porque aquele negócio... Se não, não é padaria. Aí me desculpa. Quando você vai pra fora do país, você vai atrás de um pãozinho de uma padaria. É. Então aqui, essa é a cultura da gente. O Rio recebe inúmeros turistas. Nós somos uma cidade, haja vista, que tá aqui, né? A gente não precisa mentir. Então dentro da padaria é o que a gente tem que oferecer de melhor. O acolhimento, o pãozinho na chapa, aquele cafezinho quentinho e muito afeto, muito amor. É uma história de continuidade. Você pode ir em todos os lugares, em todos os nichos de comércios ou de indústrias que existem por aí, mas você só conhece o dono da padaria. Ele tá lá o tempo todo. Então você acaba vendo aquele assim, ah, eu vou na minha padaria. Eu vou ali porque aquela fulana... É a minha padaria. Me atende. Então isso aí... Você toma posse, né? É legal isso. Toma posse. Toma posse. E você acaba vendo famílias e gerações e gerações mudando dentro do teu chão de loja. Então eu falo isso com muito entusiasmo, eu falo isso com muito amor. Através desse meu trabalho dentro das padarias, eu comecei a querer mais, sabe, Alberto? Porque eu não me contendo. É isso mesmo. Eu comecei a querer mais, eu comecei a querer com que a categoria fosse mais unida, com que a categoria fosse mais representativa. E aí eu comecei a procurar as associações, os sindicatos, porque eu acredito muito no associativismo. Eu acho que qualquer nicho de segmento, de setor, deve se associar e deve juntos procurar a força. Ô, Fernanda, uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte. Gente, assim, não existe esse negócio de concorrência, existe parceria. Sim. Você vai criar parceiro, você vai ficar mais forte, assim, esse daí é um mantra que eu repito sem parar. Os maiores modelos de negócios foram feitos através do associativismo. Exato. Então eu acredito muito nisso, eu acho que a força tá na união em tudo. E é um trabalho belíssimo lá na Rio Mais Pão. Belíssimo, é belíssimo. Então a gente foi pro sindicato, eu cheguei no sindicato, que é o Rio Mais Pão hoje. Esse nome sindicato traz aquele nome, né, aquela coisa pesada que a gente já sabe das histórias de todos esses sindicalistas. Aí eu comecei a querer mudar o nome do sindicato. Eu falei, não, antes eu ia botar uma coisa leve, uma coisa que é a cara do Rio, uma coisa que é a cara das padarias. Aí eu junto a Firjan, que também depois eu vou chegar lá, a gente colocou Rio Mais Pão, um nome fantasia, porque nós somos municipais, uma instituição municipal e o pão que é a nossa base. E aí a gente hoje, eu defendo 1.800 padarias que tem dentro do município do Rio de Janeiro. Eu falo pra 1.800, eu represento 1.800 e falo o tempo todo. A gente precisa acreditar na força da instituição. Através disso, esse meu trabalho de representatividade de classe, a Firjan já detectou, porque eu acho que é isso. O mercado, ele precisa de gente que faz, sabe? Tem um monte de gente fazendo o mesmo. Então, quando uma pessoa quer, tem aquela vontade, tem aquela coragem de querer mudar, eles detectam e pescam. Então, a Firjan me fez um convite pra compor a diretoria, eu aceitei de imediato pensando o tempo todo na planificação. Tudo que eu faço é pensando na planificação. E aí a gente é mais uma cadeira pra gente ter a representatividade e levar a defesa de interesses da categoria. É isso mesmo. E assim fomos crescendo, fomos plantando projetos, fomos trazendo vários eventos a nível nacional pro Rio de Janeiro. E o pão começou a ficar muito na moda, né? Porque todo mundo hoje... Gente, pão harmoniza com tudo. As padarias estão cada vez melhores. E não tem hora, né? Não tem hora. Toda hora é hora de um pãozinho. Oh, meu Deus, eu curto demais. E aí a gente começou a buscar isso, trazer o resgate da história, trazer o resgate da memória, trazer o resgate da planificação, com um alimento que cai bem com tudo. E aí a gente foi fazendo trabalho junto à federação, junto ao sindicato e também tenho... Eu também sou vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Planificação. Então a gente uniu os três pontos. O Estado, o Brasil e o Rio. Então a gente é municipal, estadual e... Tem uma articulação fantástica. Tem uma articulação fantástica, onde a gente domina e transita por todas as áreas governamentais. Não é um trabalho fácil. Não, não é, não. Não estou aqui contando pra vocês que... Ah, ela... Não, é difícil provocar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam que elas têm que sair das suas padarias pra buscar conhecimento, pra melhorar os seus negócios. É difícil. Mas eu sou uma entusiasta e acredito e vamos conseguir. O Fernando, deixa eu te falar um negócio. A gente tá falando aqui do Pão de Açúcar, que aqui no Rio a gente tá cercado de pão, né? Quero dizer uma coisa. Olha só. As outras que nos perdoem, mas beleza é fundamental, né? Fundamental. Beleza é fundamental, então. Você quer uma cidade maravilhosa. Eu amo todas as cidades desse Brasil enorme, mas a gente é muito privilegiado. É muita coisa. Muito privilegiado. Eu costumo dizer que Deus olhou pra gente assim e falou assim, pô, esse pessoal aí... Aqui eu vou caprichar. Vou caprichar. A gente é muito privilegiado. Vou gastar dois minutos a mais. O povo é maravilhoso. A gente tem um gingado diferente. Um gingado diferente. O Fernando, a gente tava brincando antes de começar o programa, assim, o pessoal aqui do Açador Rios também, a quem eu agradeço demais aqui esse acolhimento. Sempre que a gente vem gravar aqui, eles encomendam um dia como esse. A gente tá na ligação direta com o São Pedro e já marca lá na agenda, olha, dia do Conexão 21, abre um sol maravilhoso desse aqui, um céu aberto, lindo, pra vocês curtirem também esse visual aqui atrás da gente, que é fantástico. E eu queria também dar um spoiler, porque o Conexão dá spoiler direto, né? Então, a turma aí que já tá, deve estar aí se coçando, porque tá chegando o Rio Info, o Rio Info vem aí, a gente tá esse ano na 19ª edição do maior Congresso de Tecnologia e Negócios do Brasil, 19ª. Então, imaginem o que que foi, o que que era a informática em 2003 e vejam a mudança que tem hoje. E no nosso Rio Info de 2021, aguardem, teremos aí o painel... Pão e Tecnologia, sob o comando da Fernanda. Não digo mais nada, então já tá muito... Já falei aqui no ar que não tem jeito mais de recusar, não tem como recuar. E assim, Fernanda, eu te dou os parabéns por todo esse movimento que você tá fazendo aí de associativismo e de lutar pela classe, lutar pelos negócios, né? Porque quanto mais fortes forem essas empresas, mais emprego, mais desenvolvimento, mais alegria a gente consegue espalhar, né? E eu acho que você tem toda a razão de ter mudado aí o Rio Mais Pão. A gente, no mundo da TI, a gente fez exatamente a mesma coisa, né? A gente saiu do sindicato, a gente passou de falar que era sindicato. A gente trocou o nome também, nós somos o TI Rio. Então a gente traz a marca do Rio aí junto com a gente, falando da nossa atividade. E eu acho que é muito isso, sabe? De entender aquilo ali, de encorpar. E como eu tava te falando, não existe concorrência. Esse mercado é muito grande, a gente tem que tá amplo pra isso. E agora eu quero te perguntar uma outra coisa, Fernanda. Só dando uma pivotada aqui, como a turma mais jovem gosta de falar. Me fala sobre a Flor da Tijuca. Então, a Flor da Tijuca, ela nasceu em 1960. E tá situada na Tijuca, ali perto do burburinho da Praça Banhargem. É uma loja pequena, mas com coração enorme. Eu tô sempre lá. Convido a todos, todos que estão nos assistindo e também aqueles que não estão nos assistindo e vão nos assistir pra vir comer um pão na chapa por minha conta. O pão na chapa é por minha conta. Pra todos e conhecer um pouco do meu mundo, conhecer um pouco da minha história. Eu tô sempre lá. E é engraçado que você vai me ver dia-vental e paninho aqui, bem português mesmo. Aprendi isso com o meu pai. É dia-vental e paninho aqui, porque eu tô sempre limpando uma mesa, sempre servindo café. Eu gosto dessa troca. Eu gosto de gente. É muito bom. Eu gosto de gente. E isso o meu setor me dá muito. Essa troca, esse... Esse contato, né? Esse contato. Eu gosto muito e isso me matou nessa época de pandemia, onde a gente teve que tirar, porque padaria, ela perdeu muito o chão de loja. Nós temos uma clientela que eu tenho mais de uma cliente que há um ano e meio não vão na loja. Eu morro de saudade. A gente vai, liga. Mas, enfim, a gente entende esse problema que está acabando. Graças a Deus. Está acabando. E aí, é muito importante a gente dizer que todos que passem por uma padaria entendam que pão é na padaria, que tem que comprar o seu pãozinho lá, aproveita e dá uma oportunidade para conhecer a história daquela loja, que cada um tem essa história. Tem sempre uma história bonita por trás. E aí, você vai lá atrás, carregando as suas memórias, que você vai ver que tem aquele bolinho que lembra a sua avó, que tem aquele cafezinho que lembra a sua terra. É muito bacana dentro de chão de loja de padaria. Ô, Fernando, uma coisa bacana, sabe? É que... Por exemplo, qual é a minha experiência, né? Então, quando eu era garoto, eu ia muito com a minha avó, então a minha avó conhecia a turma fundadora dessas padarias, dos mini-mercados ali em Ipanema. Hoje mudou tudo muito, mas ainda tem alguns remanescentes e depois com meus pais, esse negócio todo. E hoje a gente vai e está encontrando aqui os fundadores já... Alguns nem estão mais lá, mas já está a segunda geração, às vezes a terceira. Mas, assim, é muito bacana ver aquela história ali, né? E, às vezes, eu passo em alguns desses locais e lembro... Poxa, lembro tanto da minha avó vir aqui falando com o seu fulano, não sei o quê. É muito legal isso. O cenário está mudando, tá? Eu vejo hoje que tem lojas novas apontando, com pessoas novas trabalhando, mas eu preciso fazer aqui um apelo a todos os filhos de imigrantes portugueses ou donos de padaria que, às vezes, rejeitam aquele negócio. Mirem-se no meu exemplo. Eu rejeitei por algum tempo e hoje eu te digo, eu nunca fui tão feliz na minha vida, tão realizada. Eu conquistei diversas frentes, abri diversas frentes e conquistei muitos amigos com esse setor. E uma coisa a mais, através de toda essa minha liderança e representatividade, eu quase realizei o meu maior sonho, onde eu fui convidada para ser vice-presidente de marketing e comunicação do Vasco, mas infelizmente não aconteceu por conta de um cenário político. E aí, isso ainda está no jogo. Eu vou vir aqui, numa próxima oportunidade, para a gente poder falar sobre o Vasco, que é claro que tem alguns refugiados, estou brincando, a gente ama todos, todos os times, mas o coração bate pelo Vasco e isso foi um projeto incrível que a gente quase emplacou e vai emplacar. O Fernando, olha só, eu costumo dizer para todo mundo, eu amo todos os times, só que eu amo mais o Fluminense. Claro, claro, não tem jeito. Cada um puxa para onde pode. Mas eu acho muito bacana isso, eu fico muito feliz e eu quero também mandar um alô aqui para o Maurício Werner, que me ligou. Um grande amigo. Fala assim, pô, estou sabendo que você vai falar com a Fernanda. Assim, Maurício, um alô, um abraço aí para você. Assim, um grande abraço aqui para o Léo também, que promoveu esse encontro, esse convite. Então, assim, para toda a colônia aí portuguesa, quero contar duas histórias muito rápido que você tem certeza que vai gostar. A primeira é o seguinte, estava com um amigo meu, francês, aqui no Rio, a gente fazendo um negócio, não sei o quê, tal, 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 enfim, o negócio estava grande e enrolado. E aos poucos estava desembrulhando esse negócio todo. Um dia eu virei para ele e falei assim, olha, vou te levar para fazer um programa tipicamente carioca. Aí, né, pô, queria marcar com você um café. Eu falei assim, não, eu vou passar aí. Ele estava hospedado no Leblon. Aí eu encontrei com ele lá, falei assim, ah, vai pegar aqui. Não, vamos a pé. Aí fui com ele, fomos na padaria lá, vocês já podem imaginar qual é a padaria do Leblon que eu fui. E falei, aí ele falou assim, ah, mas o que que, deixa eu levar para fazer um... Isso aqui é carioca, cara. Fomos na beira do balcão, pedimos o famoso um cafezinho, um pão na chapa. O francês se derreteu naquilo ali, gostou demais. As pessoas falando, chegando e saindo, a gente demorou horas ali que a gente ficou batendo papo. Então, esse rodízio de pessoas no balcão, o atendimento e aquilo ali. Eu digo a vocês, olha só, foi um mega empurrão para poder fechar o negócio que a gente conseguiu fechar e foi muito bom. Mas, assim, essa, é como você estava falando, essa questão aí do carinho, desse negócio bem carioca. E eu quero que você conte aqui para a turma também, Fernando, o seguinte, qual é a história do pão francês? É francês ou não é francês? É brasileiro? É francês? É português? Ou é globalizado? É preciso falar isso com muita clareza e dizer para todos, o pão francês é um produto 100% brasileiro. É genuinamente brasileiro. Ele foi trazido pela família real, na verdade, ele não foi trazido. A família real, quando chegou ao Brasil, queria comer pão, na época, na Europa, e a Europa é muito tradicional em pão. E aí ela trouxe um padeiro da França e a farinha, também uma farinha da França, onde misturou também com o nosso trigo daqui e não saiu um pão igual o da França, saiu um pão... Do francês. Só que, na verdade, começavam a falar, pede para o pão do francês, pede o pão do francês, pede o pão do francês, que na verdade é o pão francês, mas é um pão francês, genuinamente brasileiro. O pão francês é do Brasil e isso é um projeto que a gente precisa mostrar, essa consciência, a gente tem que emplacar isso. É isso mesmo. E através daqui do Conexão 21, a gente vai começar a formar esse embrião para uma grande rede, para todo mundo entender, para a gente também colocar nas padarias, e isso a gente vai conseguir, de colocar todo mundo para saber essa história, essa história rica nossa e dizer que nós temos um produto genuinamente brasileiro que é o pão francês. Isso é fantástico, isso é fantástico, é uma história maravilhosa. Isso a gente sempre fica pensando, pô, da onde que é esse negócio do pão francês? Quando você me contou a história, eu fiquei fascinada com isso daí, é super bacana. E, Fernanda, me conta um pouco sobre o projeto dos líderes, que a gente estava conversando um pouquinho. Então, o meu último projeto que a gente fez no meio dessa pandemia... O último não, o mais recente. O mais recente, o mais recente, o mais recente. A gente tem muito projeto pela frente. Muito, muito. O mais recente que a gente fez agora nessa pandemia foi através da agência a mais, a agência da minha amiga Tati Mazulo, que ela é uma grande mulher, uma mulher que ela enxerga além, sabe? E aí ela teve um insight de provocar e de unir dentro de um livro líderes, líderes que cada um deles aqui conta a sua história e tem a responsabilidade de fazer a diferença na vida das pessoas. São diversas áreas e tem a minha história. Aqui tem um capítulo da minha história e é muito bacana fazer parte desse projeto, onde toda a renda revertida desse livro vai para a casa Ronald McDonald, que cuida das crianças com neoplasia. Eu acho que isso, a vida da gente, é fazer a diferença na vida das pessoas. É fazer o bem, né? E se a gente tem uma instituição por trás, a gente tem que levantar essa bandeira. Tem sim. Nós somos inúmeras padarias, volto a dizer, 1.800 padarias, com mais de mil ou duas mil pessoas passando o tempo todo, multiplica isso. E se todo mundo souber um pouquinho e fizer um pouquinho da contribuição do bem, olha a corrente de amor que a gente espalha. É isso mesmo. Então, esse livro está à venda na Amazon, é muito importante, a gente está ajudando uma causa, que são as crianças com câncer. E também saber a história dos líderes impulsionam. É muito bacana e é uma honra fazer parte desse projeto e volto a dizer, agora a gente tem um outro projeto com o Alberto e isso já está me causando borboletas no estômago, porque eu sou assim, movida a projeto. E esse aqui eu quero te dar. Opa! Eu faço questão de lhe dar. É um grande presente. Olha aqui, turma! De todos aí, desse projeto lindo, lindo, lindo e que conta a história de pessoas incríveis, que cada uma contribui da sua forma para o engrandecimento dessa sociedade e multiplicação do amor. Histórias de esperança em prol de uma grande causa, é isso mesmo. Fernanda, muitíssimo obrigado por esse livro. Ah, Alberto, eu te agradeço. Obrigada aqui pelo convite. Tudo, eu estou muito feliz pela oportunidade. Me chama que eu venho toda hora para a gente contar um pouco da história do pão, da panificação. Sempre tem história e convido você. Você está intimado, da mesma forma que você me intimou para o projeto, você está intimado para ir na Flor da Tijuca, também para ir na padaria da minha mãe, que é uma senhora de seus 70 e poucos anos que está lá no chão de loja trabalhando. Guerreira! Conhecer a história do Nassara, na qual eu tenho muito orgulho de ser sua filha, para também comer um pão na chapa e um cafezinho. Olha aqui, quero dizer a vocês, chega lá na Flor da Tijuca, diz que viu o Conexão 21, o pão na chapa, é da Fernanda. Isso aí. E o Fernanda, eu costumo dizer uma coisa para o pessoal, o seguinte, o risco de me convidar é porque eu aceito, tá? Ah, que maravilha! É o que eu falo para todo mundo, olha só, pensa se vai me convidar, porque se convidar eu vou. Então, eu agradeço demais, uma história linda, uma história inspiradora para todos nós, e eu quero fazer um convite para você, você que é vascaíno, você que é tricolor, você que é flamenguista, você que torce para o Botafogo, não vou deixar de falar o Botafogo, não, mas para qualquer outro time, isso aqui é um programa para todos, curtam bastante, aproveitem e até o próximo Conexão 21. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho